Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante, vídeo com informações até mesmo exclusivas, porque eu conversei com o empresário de um jogador que a torcida do Flamengo tanto pede a contratação. E até foi ventilado, rolou esse boato de que o Flamengo já tinha feito proposta, trata-se do goleiro João Paulo, atualmente no Santos, destaque do Santos, muitos torcedores do Flamengo pedem a contratação desse jogador e muitas pessoas dizem até que o Flamengo já fez proposta, ofereceu jogador ao Santos, envolvendo jogador para poder ter o goleiro. Será que é verdade? A gente conversou com a exclusividade, com o empresário do jogador, que abriu o jogo, falou sobre o interesse do Flamengo, falou sobre valor para tirá-lo do Santos, quanto o Santos pede para vendê-lo, falou sobre valor de muita recisória, falou até mesmo, sabe o quê? Que o Flamengo já tentou esse jogador num passado recente. Pois é, a gente vai falar sobre isso. Tem também reunião dos quatro grandes, representantes dos quatro grandes lá na Fergie, para debater alguns assuntos. A gente vai trazer informação sobre essa reunião também. Mas antes, galera, eu queria pedir para você se inscrever no canal, para você dar o like no vídeo, ativar a notificação. Não deixe de ajudar o canal Venir Casa Grande, é só pegar esse link desse vídeo aqui, compartilhar nos grupos de WhatsApp, mandar para o amigo, para a amiga. Vamos ajudar o canal a crescer muito mais, galera. Conto com a colaboração de vocês, então é só se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Se quiser também ajudar de maneira financeira, tem o Pix aqui na descrição e também o Clube de Membros. Lembrando que um dos benefícios é um grupo no WhatsApp comigo e com outros torcedores do Flamengo, para falar... No WhatsApp não, no Telegram, desculpa, para falar do Flamengo, obviamente. Lá a gente tem uma relação muito mais próxima. Mas vamos para as informações. Eu vou iniciar sobre a declaração de Paulo Souza nas redes sociais. Lembrando que Paulo Souza vai fazer a sua estreia no Flamengo, lá no Maracanã. Será a primeira vez que o treinador irá comandar a equipe do Flamengo no Maracanã. Lembrando que alguns treinadores, na verdade, não lembro de outro. Mas o Domenech, por exemplo, ele passou pelo Flamengo e não teve a oportunidade de comandar o Flamengo com casa cheia, com torcedores. Lembrando que o próprio Domenech, numa declaração, falou sobre isso que lamentava. Mas o Paulo Souza, falando do Paulo Souza, ele gostou da ideia. Inclusive, nas redes sociais, ele postou o seguinte. O coração já está batendo mais forte. Positiva ansiedade de entrar no Maracanã pela primeira vez e sentir a energia, a intensidade da paixão da nação rubro-negra. Maracanã é o templo do futebol, do milésimo gol do Pelé, palco de conquistas históricas do Flamengo, onde Zico é o maior artilheiro. Me sinto privilegiado por trabalhar neste clube e viver emoções como essa. Que possamos ter muitos momentos inesquecíveis no maior do mundo e que nossas alegrias sejam proporcionais ao seu tamanho. Está aí. Independentemente se foi... Eu vi muita gente falando, ah, isso aí foi assessoria dele. Galera, se foi assessoria não, é a conta oficial do Paulo Souza. Está aí uma declaração. Lembrando que casa cheia, mais de 58 mil ingressos vendidos, ingressos esgotados. Ou seja, o Flamengo vai botar um público muito maior do top 5 que teve no Maracanã na temporada 2021. Lembrando que os melhores públicos do Flamengo no Maracanã em 2021 foram Flamengo 1x0 sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, 47.032 pagantes. Flamengo 2x1 sobre o Ceará, também pelo Brasileiro, 46.481 pagantes. Flamengo perdendo para o Santos de 1x0 no Campeonato Brasileiro, 40.542 pagantes. Flamengo perdendo para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, 29.549 pagantes. E Flamengo vencendo o Barcelona do Equador na Libertadores, 22.193 pagantes. Esses aí foram os maiores públicos do Flamengo no Maracanã na temporada passada, em 2021. Então, amanhã a tendência é que bata esses números, porque mais de 58 mil ingressos já foram vendidos até o momento. Vamos falar agora de Campeonato Carioca. É o seguinte, os quatro semifinalistas, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, representantes desses quatro clubes foram chamados pela FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, lá na FERJ para uma reunião, na manhã dessa sexta-feira. E os representantes compareceram, tá? A gente até publicou uma imagem lá no Twitter e eu obtive informações dessa reunião e eu vou trazer aqui para vocês. Os critérios de arbitragem para as semifinais e final do Carioca foram definidos após reunião na manhã dessa sexta-feira do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, e da comissão de arbitragem com os representantes do Flamengo, Rodolfo Landin, Fluminense, Mário Bittencourt, e também Marcelo Penha, dois representantes do Fluminense, Botafogo, Durcésio Melo e Vasco, Carlos Osório. Para as semifinais, para uniformizar critérios, os árbitros de vídeo, VAR e AVA, serão fixos para cada cruzamento. Quatro nomes irão para sorteio na segunda-feira, às 14h. São eles, Rodrigo Nunes de Sá, Carlos Eduardo Nunes Braga, Patrícia Maia e Rodrigo Carvalhais. Já os árbitros de campo que irão ao sorteio são Alexis Stéfani, Felipe Gonçalves, Graziane Massael, Paulo Renato e Rafael de Sá, lembrando que um vai ficar fora. Para as finais, os árbitros serão Wagner Nascimento Magalhães, jogo 1, e Bruno Arleu, no jogo 2. Na saída dessa reunião, Rodolfo Landin, presidente do Flamengo, foi questionado por jornalistas presentes sobre a situação de Pedro, que teve o nome aí ventilado no Palmeiras, a imprensa paulista dizendo que Pedro estava indo para o Palmeiras, que o Flamengo toparia vender por 25 milhões de dinheiro mais 2 jogadores. Galera, não teve nada disso. E o próprio Rodolfo Landin confirmou dizendo que o Pedro fica no Flamengo. Então, já havia dito para vocês que o Marcos Braz colocou um ponto final nessa história, agora veio o Rodolfo Landin e colocou mais um ponto final nessa história, dizendo que o Pedro não sai, o Pedro fica no Flamengo. Mas, ainda no mercado da bola, formação exclusiva aqui, galera, é o seguinte, Flamengo, é verdade que o Flamengo está tentando contratar o goleiro João Paulo do Santos? Pois é. Para tirar essa dúvida, entramos em contato, na verdade, eu entrei em contato aqui, a produção do canal Vene Casagrande, que no caso sou eu, Daniel Medeiros, empresário do goleiro João Paulo, empresário dele há mais de 10 anos, galera. Ou seja, é o principal representante do goleiro João Paulo. Liguei para ele, falei, Daniel, boa noite. Foi agora. Agora é noite. Sexta-feira é noite, liguei para ele e olha só, Daniel. Eu estou vendo muita gente falando aí que o João Paulo está indo para o Flamengo, que o Flamengo fez proposta, que o Flamengo pode perder, o Flamengo pode fazer uma proposta oficial para tirar o João Paulo do Santos. O que é verdade nessa história? O Daniel Medeiros, na maior educação do mundo, me atendeu e falou, Vene, é o seguinte, esse assunto está rendendo mesmo. Abre aspas aí. Esse assunto está rendendo mesmo. Mas o que aconteceu foi que três intermediários, afirmando que foram autorizados pelo Flamengo, me ligaram sim. Eu não posso falar nomes, quando eu perguntei quais nomes desses intermediários. Mas ele falou, um deles tem uma ligação muito forte com a diretoria do Flamengo. Esse que tem a ligação muito forte tem até dois jogadores hoje lá no Flamengo. Isso, palavras dele. Mas garanto que não teve nada disso que estão falando, que o Flamengo vai envolver jogadores, que o Flamengo fez proposta. Para mim e para a Rueda, que é o presidente do Santos, não chegou nada, nada mesmo. Aí eu fui e perguntei para ele, Beleza, Daniel, o que você respondeu aos intermediários que te ligaram? Ele foi e falou. Só que eu não falo nada com intermediários, Vene, nada. Quando eu quero fazer negócio, eu faço sozinho. Passou da fase eu precisar de alguém. O João Paulo, o goleiro, eu não peguei no alambrado, igual os demais fazem por aí. Eu peguei o João Paulo com 12 anos. Estamos juntos há 14 anos. Me ligaram, tratei bem, mas não preciso disso. O interesse do Flamengo é desde quando o Rodrigo Caetano foi dirigente do Flamengo. Ou seja, desde lá de 2017 e 2018. Eu fui e perguntei. Atualmente, Daniel, algum clube fez proposta para tentar contratar João Paulo? Ele foi e disse. Só Ajax, da Holanda e Grêmio. Os dois fizeram no ano passado. O Santos, na ocasião, pediu 8 milhões de euros ao Grêmio para negociar o João Paulo. Agora, eles estão pedindo de 15 a 20 milhões de euros para negociar. E eu vou te falar, Vênia, palavras dele. Ele só sai do Santos se o Santos falar para ele que precisa vendê-lo para fazer caixa. Como fez com o Pituca, pelo menos. Ele deu até o exemplo de um jogador que já foi vendido pelo Santos. Fora isso, ele não sai do Santos. Não existe essa possibilidade de sair do Santos. Então, galera, uma entrevista que eu fiz para o telefone. Obviamente que é por isso que eu não estou botando um vídeo aqui para vocês. Mas está aí. Ele abriu o jogo, falou a real. Falou que o Flamengo, de fato, através de intermediários, demonstraram interesse. Falou que se o Flamengo... Ah, tem outra pergunta aqui. Aí eu perguntei para ele. Qual é a multa recisória atual do goleiro João Paulo lá no Santos? Ele falou para o futebol brasileiro, 120 milhões de reais. Ou seja, galera, nenhum clube vai pagar isso. Então, ele abriu o jogo, falou o valor da multa recisória, falou o quanto que o Santos quer para liberar o jogador, de 15 a 20 milhões de reais. Falou que o João Paulo não tem interesse em sair do Santos agora e que só sai se o Santos virar para ele e dizer que quer negociá-lo para poder fazer dinheiro. Então, galera, está aí todas as explicações do goleiro João Paulo Santos. Não procede que o Flamengo fez proposta para ele, que o Flamengo envolveu o René nessa negociação que o Flamengo ofereceu ao jogador. O goleiro João Paulo tem 26 anos, tá, galera? Está no Santos desde sempre. Começou lá no sub-20 do Santos em 2003. Ou seja, só jogou pelo Santos. De fato, é um boleiro, mas é um jogador muito difícil de contratar nesse momento. Tanto é que o Flamengo está priorizando o Santos do Atlético Paranense, que tem 31 anos, uma idade mais avançada, mas é um jogador que, de fato, Paulo Souza autorizou a diretoria do Flamengo a tentar a contratação. Beleza, pessoal? Essas são as informações do momento. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Forte abraço. Fui.